Fala galera do Razão Tricolor, meu nome é Danilo Everton e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor Eu te digo uma coisa, depois dado o anúncio do Figueiroa, Figueiredo, Figueiroa, que ela tá brincando até aí Sobre o nome do nosso novo zagueiro, o Fortaleza ainda continua no mercado E esse é o nosso mote para esse vídeo Além disso, o Gonzalo está no BID, regularizado, pode ser mais uma opção para o Voivoda no jogo de domingo contra o Cuiabá Vamos exercitar um pouco aqui a nossa fala sobre o que o Fortaleza tá fazendo no mercado E quais as perspectivas de novas contratações que o Fortaleza pode ter no decorrer ainda dessa janela Dessa segunda janela brasileira que foi instituída pela CBF Como eu te falei, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho E hoje nós estamos aqui falando de Fortaleza, falando de mercado da bola, contratação Porque ontem teve a notícia de Tobias, do Tobias sim chegando ao Fortaleza E como eu estou brincando que Figueiroa, Figueiredo, mas o certo mesmo galera é Figueiredo, Tobias Figueiredo O novo zagueiro do Fortaleza Já fiz um vídeo ontem falando sobre esse atleta Mas na tarde ainda mais boas notícias é que Gonzalo Escobal, lateral esquerdo contratado A pedido de Voivoda está no BID e pode ser uma das opções para o jogo de domingo Já começou a discussão Todo mundo gosta da novidade, do nome novo e tal, tal, tal E eu estava falando até no nosso grupo lá do Razão Tricolor, dos nossos membros Se você quiser ser membro já, fica o convite para você ser membro aqui do Razão Tricolor Mosaico, Razão e Conselho, a gente troca muita ideia lá Já falaram assim, poderia testar já o Gonzalo contra o Cuiabá, um jogo tranquilo Não, eu não acho que é um jogo tranquilo e acho que não é momento de teste Eu estou falando há algum tempo já, desde junho Que o mês de julho para o Fortaleza seria um mês que teria que ter muito cuidado para não perder pontos Teria que aproveitar o máximo desse mês porque no próximo mês, já em agosto, volta a Copa Sul-Americana Apesar de que eu falei isso e o Fortaleza fez os seus primeiros três pontos contra o Atlético Paranaense Tem uma oportunidade de fazer seis pontos agora contra o Cuiabá na próxima partida, no próximo fim de semana Ele ainda terá uma viagem para São Paulo, volta para enfrentar o Rádio Bragantino com um confronto totalmente direto E ali o Fortaleza, se conseguir os nove pontos dentro de casa, seria muito relevante para a campanha do primeiro turno A projeção que eu faço no Fortaleza é de 30, querendo né, torcendo para que dê certo 30 a 33 pontos Dentro dessa margem, acho que o Fortaleza está no patamar de briga realmente por um libertador Isso talvez até a fase de grupos Dependendo do campeonato, como se vai ocorrer no segundo turno Até porque tudo muda muito rápido, né Então eu digo que não é tempo de testes, já acabou esse período E eu acho que o Fortaleza também pensa assim Esse reforço com o Tobias Figueiredo Traz a percepção de que nós, torcedores Alguns, pelo menos, estávamos dizendo O Fortaleza não é que não trazemos ninguém Parece que o Fortaleza do Mercado se assustaram com contratação E é o que é bem normal e que o Fortaleza estaria fazendo sim nessa janela Não porque é da lesão do Erco, que a gente já falou sobre isso Mas porque o Fortaleza tem essa fome e sede de vencer jogos De ganhar, de ter um elenco mais encorpado Ter mais opções para o Voivodeus usá-las E para isso, esse zagueiro, o Tobias Figueiredo Chegará para melhorar ainda mais esse setor Que já tem Benê, Tite, Brits e Chapo Se a gente considerar que o Tinga no 3-5-2 é um zagueiro Tem o Tinga também como zagueiro pela direita Não, não, não E eu estou dizendo Não tem notícias A gente não tem notícias que vai sair zagueiro Porque alguns já disseram Ah, estou trazendo zagueiro porque vai sair outro Não, o que vai sair parece que é o Sebades mesmo Já saiu o Alex Já saiu o... vai sair o Alex, na verdade Já saiu o Abraão Jogadores que estavam no elenco Jovens promessas e jovens jogadores do Fortaleza Que partiram para pegar minutagem em outros lugares Não, não, não Também Vamos emprestar o Chapo para ter minutagem Não, não, não Vamos emprestar o Chapo O Chapo está aí É jogador do Fortaleza Não precisa, só porque um está chegando Tem que sair um, dois Não precisa disso A gente tem que acostumar com o nosso elenco bom Grande E com várias peças A gente tem que mudar essa nossa cabeça Antes chegava um para sair um Só saia um para depois a gente recuperar Quem não lembra, os times do Sul Vinha aqui e buscava jogadores E a gente ficava Atrás feito doido de uma reposição imediata Sem muito planejamento Pegava qualquer um Às vezes pegava três para a mesma posição Que não fazia a que o outro fazia Isso mudou no Fortaleza A projeção do Fortaleza é Elenco para Para Essa e próximas temporadas O Tobias, hein? Até 2026 Então Essas fakes eu já estou quebrando aqui Mas aí A novidade é ela Essa notícia A outra novidade do BID É o Gonzalo Escobar No BID Show E aí Tem mais posições? Afeta alguma coisa? Tem mais gente para chegar no Fortaleza? As notícias que correm E as informações que a gente coleta É que sim Fortaleza está sim no mercado Uma ou mais duas contratações Podem acontecer Outra coisa Com a saída do Hércules Vem outro Isso é uma avaliação interna Entre levantamento de futebol E Fortaleza Até porque eu estou falando isso Desde a live de segunda-feira Fortaleza Tem Garantido 26 jogos Até o final do ano 26 jogos Até o final do ano Quer dizer que não é uma Maratona Gigantesca A gente tem Quase cinco meses De campeonato ainda Vai acabar dia 11 de dezembro Se eu não me engano No campeonato brasileiro Então 24 rodadas do brasileiro São garantidas Mais duas Da sul-americana Se o Fortaleza passar para as quartas Acrescenta mais dois jogos Se o Fortaleza passar para a semifinal Acrescenta mais dois jogos E se a gente chegar na final Acrescenta um jogo Que é um jogo único Então se a gente fazer uma conta de padeiro 24 rodadas de brasileiro Mais duas de sul-americana As oitavas 26 Acompanha aí 26 Com mais duas de quarta e final 28 30 jogos Se for para a semifinal 31 jogos Se formos Para a final Da sul-americana O Fortaleza só tem essas duas competições Agora Então seriam 31 jogos Divididos em 5 meses Quase 6 meses O que quer dizer Que não vai ser Tantas maratonas Assim Não, não vai Não vai mesmo Tem data FIFA Tem mais duas ou três Data FIFA No meio do caminho Setembro, outubro E novembro É dezembro Todas essas Tem data FIFA Para o campeonato brasileiro Para Atender a seleção E É isso Não tem Tanto desespero De contratar Como a gente tinha No segundo semestre De 2022 Que era ali Vida ou morte Ou investia Para não cair Ou já aceitava O rebaixamento Porque com o elenco Que estava A gente não via Tanta reação Na No Serie A De 2022 O Fortaleza fez 8 Naquela época Vocês já lembram disso E Agora o Fortaleza Nessa janela Tente considerar Que o carro É uma projeção E vamos tirar ele Desse bolo Marinho Escobar E Tobias Figueiredo Três Contratações Pode ter mais Uma ou duas Contratações Posições Se especula Mais um meia Volante Barra volante Se especula Um cara Pela esquerda O Paz Desconversou Esse cara Pela esquerda Fortaleza Está muito sigiloso Dentro do mercado E isso é bom Porque o Savarino Nós perdemos E Quem não queria Ter o Savarino Numa ponta E o Marinho Na outra Aposto que você Queria também Do jeito que eu Também Estava desejando Mas vazou O time lá Entendeu que não Era bom Com a negociação E deu pra trás E o Savarino Não chegará Ao Fortaleza Dito isto Meus amigos Ao Fortaleza Está no mercado Não se assuste Com esse Fortaleza Trazendo peças Para incorporar O seu elenco Com qualidade Esse jogador O zagueiro que chega Vem da Premier League Ou A divisão de acesso Da Premier League A Championship A segunda divisão É o melhor Campeonato do mundo O melhor campeonato Do mundo O jogador Estava lá Lembra muito Um zagueiro Que chegou desconhecido Ao futebol brasileiro O Pablo Marim Que foi a do Flamengo Que deu muito certo Em 2019 Ele veio da segunda divisão Da Espanha também E deu muito certo Depois o Flamengo Vendeu pro Arsenal Esse jogador Estava na Championship Tinha mercado Europeu Fortaleza Olhou bem o mercado Viu a possibilidade Conversou Negociou E 70% Do direito Desse atleta É nosso Então São mercados Sendo explorados Falei no vídeo Ontem A gente Explorou o mercado Sul-americano A gente explorou O mercado Norte-americano Nas janelas E nós estamos Proorando na Europa O Gonzalo Escobar Vem da segunda divisão Da Espanha O Tobias Vem da segunda divisão Da Inglaterra Fortaleza Se torna o time Mais internacional E a sua visão De mercado O seu scout O CIFEC Juntamente com toda A equipe De departamento De futebol Estão muito além Do que Alguns torcedores Imaginam Quando a gente Está pedindo Jogadores Que Estão aqui perto Ou que De toda forma Podem ajudar Fortaleza Tem uma visão Diferente Ou pelo menos Quem está comandando Essas negociações Ou pelo menos No currículo Isso foi o Tabo Sendo demonstrado Para nós Que O pessoal está pensando Na frente O pessoal não está pensando Em jogador Da segunda divisão Não desmerecendo A segunda divisão brasileira Não desmerecendo Os times nordestinos Jogador aqui do Nordeste Não é esse o pensamento O pensamento É de um patamar Em que Se for trazer É alguém Para competir Com o alto nível Que hoje temos No elenco principal Abaixo disso Opções de mercado Jogadores jovens E olhe lá Como teve o Cauã Quando teve o Hércules Como teve o Chapo Como teve o Sebadius Como teve o De Pietri Como teve o Abraão Essa galera aí Então Precisamos entender Que o Fortaleza Está no mercado E eu me assustei Com o susto Que muitos torcedores Pensaram Que o Fortaleza Tinha deixado De lado o mercado E estava Por muito satisfeito Com o elenco Que tem Não O Fortaleza Quer brigar Por coisas grandes Para ter Brigar por coisas grandes O Marcelo Paes Fala isso Na contratação do Marinho Tem que trazer gente Importante Interessante E que pode Realmente Concorrer Ajudar E elevar O nível De patamar De elenco Que o Voivoda Tem nas mãos Não se assuste Se essa semana Ou a próxima Teremos mais novidades Eu não me assustaria Eu sei que o Fortaleza Estou bem tranquilo Que o Fortaleza Está Nós já temos Um bom time Outra lenda urbana Que rolou É que o Fortaleza Tinha uma obrigação De trazer um zagueiro Porque era o setor mais sensível O Fortaleza é o segundo melhor Na Série A Junto com o Cruzeiro Só perde para o líder Botafogo Que leva poucos gols O Fortaleza é a segunda Melhor defesa O Fortaleza Não estava Com essa necessidade toda Mas o olhar de mercado A projeção do time Para esse ano Para o próximo Para a competição Que ele vai tentar buscar Que com certeza É a Libertadores da América Para 2024 O Fortaleza segue investindo Segue a passos fortes Pesados no mercado Nos quais Talvez os nomes Não sejam tão pomposos Mas o currículo Dos caras Que estão chegando São sim De credibilidade De grandes ligas E também De grandes Possibilidades Para que o VEVODA Os use E eles entreguem A melhor performance Possível Para o tricolor De aço do PC Dito isto Esse vídeo Era mais de falar De conversa Porque eu me assustei Muito com o susto Que as pessoas tiveram Com a contratação Desse jogador Parecia que ninguém sabia Que o Fortaleza Estava no mercado Ou a maioria Das pessoas Que se assustaram Parecia que Estava dando por Não vir Já deixaram de lado Não é assim Que o Fortaleza Trabalha E o Marcelo Paz Macio Alex Santiago Só quem não acompanha O Fortaleza Ou não conhece Ou tem má vontade Também É que sabe Ou não entende O jeito que eles trabalham Porque para mim Está muito claro Quer colocar um time Com um patamar Alto Um patamar Muito bom Para concorrer As melhores vagas Possíveis Nesse campeonato brasileiro Outra coisa Que falou lá no Razão Dá para testar O Gonzalo No Cuiabá Calma Não é bem assim O Cuiabá É o quinto melhor visitante Ele tem 10 pontos Como visitante Fortaleza tem 8 Por exemplo Fortaleza tem 8 8 E o último jogo Dentro de casa Que o Fortaleza Teve com o Cuiabá Ele perdeu Foi aquele jogo Antes do River Na primeira rodada Do campeonato de 2022 Sabe quem o Cuiabá Ganhou fora E empatou O Cuiabá ganhou Do América Mineiro Que a gente perdeu Do Cruzeiro Que a gente ganhou Do Goiás Que vamos jogar ainda E empatou com o Corinthians Que também foi o nosso resultado O Goiás fez 10 pontos Dos 16 fora de casa O Campeonato Brasileiro Não é Para testes O Campeonato Brasileiro É para Entrar com o melhor possível Ah o Pacheco pode descansar Ele já está descansando A semana toda Nós gostamos da novidade Nós queremos ver o Escobar Nós estamos Querem também ver o Chapo Mas Ponto Calma Cada ponto Ganho Vai ser importante E cada ponto Perdido Também vai ser importante Porque a gente vai lamentar Isso o resto do campeonato Critério Jogo perigoso Tem que estar 100% Patamar lá em cima Rotatividade lá em cima Os melhores em campo Não vai ser fácil Vencer o Cuiabá Já digo isso de hoje Para a gente não se iludir Que o Cuiabá É uma galinha morta Que vem aí Só cumprir tabela E o Fortaleza Vai passar um baile E não é assim O Campeonato Brasileiro Já provou que não é assim Que as coisas funcionam Fechado Falamos de Gonzalo Nubid Falamos de Tobias Figueiredo Novo zagueiro do Fortaleza Falamos um pouquinho Desse Cuiabá Que ainda vai falar Um bocadinho Nessa semana Até o domingo E falamos que Fortaleza está no mercado Uma Duas Três Quatro Cinco Dez peças Dez eu acho exagero Mas eu acho que De uma a duas peças O Fortaleza vai trazer E não se assuste Porque O Fortaleza Está um No mercado Valeu Deixe o like Se inscreva no canal É isso Outra coisa Calma Deixe os homens anunciar Calma Deixe os homens anunciar Está ligado Perdemos Savarindo Por conta disso É o melhor Fortaleza Deixe os homens anunciar Vamos na tranquilidade Curiosidade A gente todo mundo tem É normal Mas calma É melhor A gente não saber E o cara chegar E ajudar bastante a gente Que a gente está sabendo Não vir Não ajudar a gente E etc Vocês sabem como é que funciona O mercado Especulação 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 Além da oferta e a procura No mercado do futebol Mas o Lion está on Como eu disse Estamos no mercado Deixa o like Que é de graça Se inscreva no canal Se quiser ser membro do canal Também ajuda muito Porque vai rolar Fumaças azul por aí Tá bom? Cheiro Tchau Tamo junto Até a próxima Meu amado tricolor Você é minha razão Tchau